Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal do Bucano Shop e hoje eu vou falar para vocês como reconhecer um palo santo de qualidade. Vamos lá? A gente percebeu que muitas pessoas perguntaram para nós como que a gente pode distinguir o palo santo quando está ali na ponta, né? Ou seja, quando está ali a venda, a pessoa está vendendo e você como consumidor, como que você vai ter certeza de um palo santo de qualidade? Então a gente resolveu mostrar desde o princípio. O que acontece? O palo santo é lenha morta, ele é lenha da árvore que tombou naturalmente lá no meio do bosque, uma região bem árida. O que acontece? Nesse tempo de descanso em que a árvore tomba naturalmente até o momento da retirada dela do bosque lá da floresta, existe um tempo aí que pode variar de 4 até 10 anos de descanso. Por quê? Vários insetos vão se instalar naquela árvore e vão começar a transformar aquela madeira. Então, muitas vezes a gente pode ver palo santo assim, tá vendo? Que tem uns buraquinhos, olha só, um palo santo que tem tipo essa parte aqui mais escura assim. O que acontece? Isso indica que essa madeira, ela foi deteriorada pelos elementos da natureza, que são os insetos, tá? E a variação de cor dessa madeira, ela vai do marrom, tá? Olha aqui, pra vocês verem uma parte mais interna, que provavelmente devia ser um canal de seiva da árvore. Então, a coloração, ela vai do marrom até o amarelo. Outra questão que dá pra gente falar também é a questão do peso. Claro, vocês não estão sentindo o peso daqui da madeira que eu tô pegando, mas quando vocês pegarem um pedacinho menor também, entendeu? Olha só, esse pedacinho aqui, ele é um pouco menor, mas ele tem um peso. Então, quando vocês puderem ter esse contato mais direto, observem que o palo santo que tem um pouco mais de peso, ele provavelmente tem mais aroma. Outra questão é o seguinte, muita gente me pergunta, mas aqui do lado de fora não tem aroma nenhum. Como que eu faço pra saber se é um palo santo que tem algum aroma? O que que você pode fazer? Você pode tirar uma lasca, assim ó, com a própria faquinha, assim. Aquele lugar onde você tira essa lasca, você tira a primeira camada, que é essa camada seca, e então vem a camada aromática, que é o característico do palo santo, que é um aroma amadeirado, adocicado. Olha esse outro palo santo aqui, que eu trouxe pra vocês. A coloração varia do marrom até o laranjado, o amarelo, entendeu? Isso que eu quero dizer pra vocês, não existe uma característica, uma cor específica. É a natureza, né gente? A natureza, ela pode variar. Mas, o que que vocês tem que ter em vista? Tem que ter em vista que a coloração varia do alaranjado, amarelado, e que um palo santo que tem um certo peso, é um palo santo que integrou o seu processo de descanso da floresta, integrou aquela ceifa e transformou em resina, em aroma, que é quando você vai acender o palo santo e vai sair aquele aroma muito gostoso. Então, gente, essa é a dica, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seus comentários, se inscreve no canal, curte, que isso é muito importante pra gente. E, principalmente, compartilha com os amigos, tá certo? Gratidão a todos vocês, tchau, tchau!